Vai, tão gravando. Pode. Eu percebi. Tava muito longe. Vai, pera aí. Pera caramba! Foi. Aí, olha o bug. Que delícia, hein? A pedra não dá pra jogar lá. Vamos lá fazer com os outros minions. Ah lá, deu imune lá. É, bateu, deu imune. Cheguei, vamos fazer aqui no red pra ver se vai. Pode atacar. Pode. Demorei muito. Errou! Um segundo. Pode ir. Uhul! Tem olho no lance? Vai. Um, dois, três e... Vai. Caraca! Tá lá defendendo a tower. Tá ali, ó. Ela quer disputar com aquela estátua dali, ó. Tá ligado? Aqui, eu tô com o ult, ó. Vai dar imune, ó. Quando bater ali na parede, ó. Olha lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.